Oi pessoal, tudo bem com vocês? Gente, o vídeo de hoje vai ser um vídeo que eu vou estar comprando o boneco do Lucas Neto pro meu irmão. Eu estou falando baixo porque ele está aqui do lado, então eu não posso falar alto pra ele não escutar, né gente? E espero que vocês gostem muito desse vídeo, se vocês gostarem desse vídeo, já deixa o seu like, tá bom? Se inscreve aqui no canal e ativa o sininho das notificações. Gente, esse boneco custa 150 reais. 150 reais. Eu vou comprar esse boneco pra ele. Vocês devem estar falando, nossa Lorena, você é muito doida, eu não compraria de jeito nenhum pro meu irmão um boneco de 150 reais. Mas gente, quem é a irmã mais velha sabe que a felicidade do irmão mais novo é a sua felicidade, né? Então, eu vou comprar, gente. Porque a irmã mais velha quer dar as coisas que os nossos pais não puderam dar pra gente, entendeu? Tipo, então eu vou dar pro meu irmão uma coisa que de jeito nenhum minha mãe ia comprar pra mim, nem meu pai ia comprar pra mim, né? Então, eu vou comprar esse boneco do Lucas Neto e vou dar pra ele. E é isso, gente. Eu tô bem ansiosa pra comprar esse boneco. Meu coração, meu dinheiro vai embora, né? Mas... Vamos comprar esse boneco pra ele, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado, gente. Meu Deus, espera. Então, eu vou comprar o boneco e já já eu volto com ele, tá bom? Então, gente, eu já comprei o boneco pra ele. Não deu tempo de eu mostrar eu dando o boneco pra ele e tal. Mas eu vou mostrar pra vocês como é o boneco. Ele já está com o boneco do lado dele. Não deu pra mim gravar porque a minha mãe acabou levando o Miguel junto. Então, eu pensei que, eu pensei que, sabe, que meu irmão não ia junto comprar o boneco. Mas a minha mãe acabou levando ele, acabou levando ele porque meu pai não estava em casa. Então, minha mãe não ia deixar meu irmão sozinho em casa, né, gente? Então, eu comprei o boneco e eu vou mostrar pra vocês agora. Um, dois, três, um, dois, três e... Olha aqui! O bonequinho do Miguel. Desliga isso aqui. Peraí. Miguel? Você gostou desse boneco? Muito? Tem que olhar para a câmera, não para mim. Gostou? Gostou muito ou não? Você vai cuidar dele? Então, gente, olha aqui. Um, dois, três, os aventureiros! Peraí, deixa eu ter que virar pra cá. Esse é o boneco do Lucas. Ele tem um cabeção, gente, pelo amor de Deus. Olha aqui. Também dessa cabeça dele. A roupa dele, do Aventureiro Azul, né, Miguel? É. E ele tem o quê? A coragem? Ele tem a coragem. Ou a força? Coragem? O sapato dele sai. Mostra aí, Miguel, que o sapato dele sai. Tá, tá bem, o short, sai. É... O boné dele, o chapéu dele, não sai, tá, gente? Não puxa. Se você for dar para o seu irmão ou para alguém, fala para ele não puxar o chapéu, tá? Porque o chapéuzinho não sai. Ele tá meio saindo, tá vendo? Não sei porquê, mas ele tá meio saindo. Mas o Miguel, não é para puxar, tá, Miguel? Porque se puxar, quebra. E... Gente, deixa eu sentar aqui no chão. É... Ele, assim, a perna dele, ele, tipo assim, é mó estranho para ele sentar, sabe? Porque ele senta... Ele abre as pernas assim, mas ele não fica sentado, tá vendo? Ele fica em pé, às vezes, né? Porque essa cabeça aqui dele é muito pesada. Aí ele não consegue ficar muito de pé. Tá vendo? Ele não consegue ficar muito de pé. E tá aí, tá bem? E ele só solta, ele cai assim. E tá bem assim. E, gente... Ele não aguenta... Eu pensei... Eu vou virar a câmera para mim, para mim falar uma coisa. Gente, eu pensei que o Miguel, quando pegasse esse boneco, ele ia ficar apertando esse negócio toda hora. Mas ele não está apertando esse negócio toda hora. Porque ele sabe que o meu pai, e eu, e minha mãe, às vezes, se irritam com a voz desse boneco. Eu acabei apertando sem querer. Ele fala 14 frases, tá? O Miguel acabou rasgando a caixa. Senão eu ia mostrar a caixa para vocês. Ele fala 14 frases. Eu não vou ficar apertando, porque aí vai acabar a graça, né? Porque se eu mostrar todas as frases, tudo que ele fala, vai... Vocês nem vão querer comprar mais. Não, não querer comprar mais, porque... Tipo assim, ele fala as frases, as frases mais famosas que o Lucas Neto fala nos vídeos. E também, professor, e você agachar toda a bateria dele, e ele não falar, você tirar o engaço dele, e pegar uma bateria meio pequenininha dele. Aí ele fala de novo. Ah, e eu também não queria comprar esse boneco. Por quê? Porque o Miguel, eu conheço o Miguel, né? O Miguel, ele pega, entendeu? Eu... Nossa, a primeira coisa que eu falei. Vai pegar essa água. Mas, por enquanto, não aconteceu isso, tá, gente? Mas se ele tacar dentro da água, gente, eu vou ficar muito brava com ele. Muito, 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 muito. Porque eu gastei o meu dinheiro, eu deixei de comprar as coisas para mim, para me comprar para você, Miguel. Então, se você quebrar esse boneco, ou coisar essa barriga desse boneco aqui, eu vou te bater. Não dá risada, porque eu estou falando sério. Eu comprei, eu comprei para você, porque eu quis comprar para você. Uhum. Com o meu dinheiro. Uhum. Gastou o dinheiro todo. É, o meu dinheiro todo. Eu podia pegar e comprar um monte. É, foi muito caro. É, foi muito caro. Eu podia comprar as coisas para a minha câmera, e eu decidi comprar esse boneco para você. Tá, deixa eu lá. Então, é isso, gente. Eu espero muito que... Beleza! Eu espero muito que... Não aperta, Miguel. Eu espero muito que você não estrague esse boneco. Eu espero muito, 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 muito. Então, gente, eu espero muito que vocês tenham gostado, se vocês gostaram, deixe seu like. Se inscreve no canal para vocês não perderem nenhum vídeo, tá bom? E também vai... Tu tá, tu que tem muito vídeo, a te like. Tia, nós vai ceder do outro dia. E nós só vai tupar. Tchau. E é isso, gente. Um beijo e tchau. Tchau. E aí E aí